Nesta praia, que é localizada no bairro do Rio Vermelho, onde vimos lá no fundo a Casa de Amanjá, é o local onde se realiza a festa da Rainha do Mar no dia 2 de fevereiro, a festa Ayemanjá. Neste dia, tem que os barcos ficarem todos no mar, não podem ficar nada na areia, porque são os balaios, quando chegam, são depositados neste local para que seja entregue a barcos maiores que vão colocar em determinado local, já determinado, todos os presentes. Que, segundo a lenda, se Ayemanjá gostar dos presentes, eles afundam, e se ela não gostar, eles ficam boiando e vão para a praia. Então, é neste bairro do Rio Vermelho que se realiza a festa de Ayemanjá. A festa, como eu disse, é realizada todo 2 de fevereiro. Inicialmente, em 2 de fevereiro, era celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição pela Igreja Católica. Porém, por conta das fortes ligações com os escravos e com o crescimento da Umbanda no país, a data, em homenagem a Ayemanjá, ganhou força. Nos anos 60, aí mesmo, ali é uma... em homenagem a um dos orixás. Nos anos 60, a Igreja tentou combater essa celebração, declarando que sua realização era uma adoração a um deus padrão e tentou desvincular a comemoração no mesmo dia em que uma festa sua era celebrada. Mesmo assim, a força das religiões com descendência africana, Umbanda e Candomblé, fez com que a festa de Ayemanjá permanecesse no mesmo dia. Ela é realizada, como eu disse, aí no Rio Vermelho, que é este bairro, certo? É a maior festa de Ayemanjá que ocorre no Brasil desde 1974, que ela é feita no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia. A Praia do Rio Vermelho é um local de encontro de milhares de fiéis, como nós vamos ver no final, para celebrar o dia da Rainha do Mar. A festa é iniciada através de uma procissão que percorre as ruas até o bairro do Rio Vermelho. Lá são realizadas orações e canções em homenagem à mãe de todos os orixás. Em seguida, os devotos colocam bilhetes com pedidos e agradecimentos em pequenas cestas. Toda essa parte do ritual vai se ver no final do vídeo. As cestas são entregues aos pescadores que, por volta das 16 horas, carregam seus barcos com flores e diversos presentes e partem. Eles partem, então, em cortejo, que dura algum tempo de navegação, e, em seguida, lançam os objetos ao mar. Essa daí é uma das casas de Iemanjá, mas que fica situada no Largo da Mariquita, também no bairro do Rio Vermelho. Então, aí temos a estátua de Iemanjá. Após esse ritual, os devotos que estavam na praia jogam flores, perfumes, velas e champanhe ao mar. Mesmo pessoas que não são devotas ou desconhecem a história de Iemanjá, acabam participando da festa. Eles partem do princípio de que não tem nada a perder e que essa celebração tem a finalidade de agradar a rainha do mar, a Iemanjá. Essa festa também é realizada no Rio de Janeiro. A capital fluminense segue um calendário com duas datas distintas, uma estabelecida pelos adeptos do candomblé, que segue no dia 2 de fevereiro. Já os participantes da Umbanda celebram a festa de Iemanjá em 8 de dezembro. Nas duas datas, são realizadas os mesmos rituais, com pessoas voltando às praias com suas oferendas e orações em homenagem à deusa. Durante a passagem do ano, em 31 de dezembro, também a tradição dos moradores do rio ir às praias para pular às sete ondas. Aí se vê um pouco do que acontecem essas baianas depois que as pessoas podem ou levar o seu presente e colocar diretamente no mar, ou eles colocam dentro desses balaios, são balaios de todos os tamanhos, certo? E esses balaios ficam ali naquela areia onde nós vimos e vai sendo recolhido para levar aos barcos para lá ser entregue, ser colocado num lugar, como eu disse, pré-determinado, para que Iemanjá receba os seus presentes. Iemanjá é a deusa das águas. Eles pedem atualmente que os antentalistas, que os presentes sejam coisas assim que não venham a agredir muito à natureza. As pessoas que desejam participar gratuitamente das comemorações do dia de Iemanjá devem enviar pedidos a serem anexados na oferenda da casa no barco de Iemanjá. Aí nós temos várias Iemanjás na praia, vários presentes, balaios chegando, né? A pessoa pode enviar por e-mail o nome completo, a data de nascimento e descrever em poucas palavras a graça que deseja alcançar. Em seguida, é feito com a impressão do seu pedido e ele irá acompanhar as oferendas que são dadas anualmente a Iemanjá. Agora, esses e-mails têm que ser enviados até o dia 1º de fevereiro. Então, é um espetáculo muito bonito, muito colorido e muitos presentes oferecidos com muita fé, muito amor e dedicação à rainha das águas, que é Iemanjá. Então, se você gostou, dê um like e assine no canal.